É inexplicável Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Há tantas coisas A serem explicadas Mas de fato não tem Uma explicação humana Há tantos mistérios A serem revelados A ciência diz que sabe Se engana Como explicar Na lógica humana O homem morto há quatro dias Ouvir a voz De Jesus Cristo que dizia Venha para fora Inexplicável E naquela mesma hora O morto ressurgir É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Como explicar Uma fornalha acesa E ainda aquecida Sete vezes mais E quatro homens andando Dentro dela E não se queimarem Como isso é capaz Como explicar Na lógica humana Cinco pães e dois vestidos Matar a fome De quase cinco mil E ainda sobra Se não sabe explicar É melhor se calar É inexplicável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável Como explicar A presença de Deus Que é invisível Porém é real E aonde ela está O milagre acontece E o seu operar É sobrenatural É inexplicável Como explicar É mistério de Deus Humanamente inexplorável É mistério de Deus Humanamente inexplorável Você não vai entender O que Deus vai fazer Vai ser inexplicável O que Deus vai ter É impossível É impossível É impossível É impossível O Senhor vai te tocar Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio A unção vai transportar aqui Eu creio Ele vai te tocar Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio Creio na restauração Creio na cura da alma Na cura do coração Creio que Deus está agindo No meio da congregação Creio que Deus vai derramar aqui Pra mim Pra mim Muita unção Ele vai te tocar Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio Eu creio A unção vai transportar aqui Eu creio O Senhor vai te tocar O Senhor vai te tocar Eu creio Eu creio Ele vai te usar Eu creio Vai encher teu celeiro Eu creio A unção vai transportar aqui Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio A CIDADE NO BRASIL 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 E veja bem, não é a fama o status nem a posição Deus decidiu abençoar a Mardokeu Mesmo sendo ele um pobre judeu Deus achou por bem lhe exaltar Deu pra ele os tesouros de Amã O exaltou na fortaleza de Susã Foi de casebre a casa real Deus faz assim Quando está decidido exaltar alguém Do vale leva o dono, faz como ele quer E não precisa de palpite de ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus decidiu abençoar a Mardokeu Mesmo sendo ele um pobre judeu Deus achou por bem lhe exaltar Deu pra ele os tesouros de Amã O exaltou na fortaleza de Susã Foi de casebre a casa real Deus faz assim Quando está decidido exaltar alguém Do vale leva o dono, faz como ele quer E não precisa de palpite de ninguém Mas como mal demais Que prevaleceu a Mal A CIDADE NO BRASIL E a pity whole Deus muda este quadro pra você E ainda que pareça Sermão, que o seu mundo E esteja pela velha Tudo oaste segando E você manda a McMinn Deus muda este quadro Pra você E ainda que pareça, irmão, que o seu mundo esteja pela vez O corpo já secando e você no começo Deus muda este quadro pra você Deus muda este quadro pra você Deus muda este quadro pra você Esperado em Betânia acontecer Lázaro morreu, fazia quatro dias em uma tumba fria Mas Jesus chegou E disse Lázaro, venha para fora e Lázaro saiu Jesus surpreendeu Quando alguém gritou tem misericórdia E a noite a ele aprendeu Era parte de mim E Jesus pergunta O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver Jesus disse veja e ele pôde ver Jesus surpreendeu Multiplicando cinco pães e dois peixinhos E alimento para o homem sozinho Alimentou a multidão Jesus surpreendeu De quase cinco pães e dois peixinhos Ele surpreendeu Ele surpreendeu E se for a óbito Ele surpreendeu Traz de volta a vida Ele surpreende Jesus surpreendeu Jesus surpreendeu Quando alguém gritou Quando alguém gritou tem misericórdia Quando alguém gritou tem misericórdia Ele atendeu Era parte de mim E Jesus surpreendeu E Jesus diz Jesus surpreendeu Jesus surpreendeu Multiplicando cinco pães e dois peixinhos E alimento para o homem sozinho Alimentou a multidão De quase cinco mil Jesus surpreende Quando não tem mais jeito Ele surpreende Quando não tem saída Ele surpreende Quando a trava é difícil Ele surpreende Jesus surpreende Quando chega a doença Ele surpreende E se for a óbito Ele surpreende Traz de volta a vida Jesus surpreende Ele surpreende Ele surpreende Ele surpreende Prostrado aos pés Jesus rogou-me Dizendo Mestre Entre em mim Em minha casa Tenho uma filha única Que está quase a morrer Já não sei o que fazer Meu mestre Me ajuda Me ajuda Por misericórdia Entra em minha casa E de repente Mas de repente A voz de Jesus Tão meiga Tão meiga e suave E diz Ei, não tem mais Creia somente Vou entrar em sua casa E fazer o milagre Levanta menina O que não fez a medicina Agora eu vou fazer Não tenho limites No céu e na terra A fórmula da vida Só eu posso ter Levanta menina Levanta agora Foram frases ditas Pelo rei da glória A tomou pela mão E fez puçar de novo O seu coração Milagre Jesus vai fazer Milagre Vai acontecer Milagre 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 Mas de repente A voz de Jesus Tão meiga e suave E diz Ei, não tem mais Creia somente Vou entrar em sua casa E fazer o milagre Levanta menina O que não fez a medicina Agora eu vou fazer Não tenho limites No céu e na terra A fórmula da vida Só eu posso ter Levanta menina Levanta agora Foram frases ditas Pelo rei da glória Milagre A tomou pela mão E fez puçar de novo O seu coração Milagre Jesus vai fazer Milagre Vai acontecer Milagre 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 Samuel, vai até a casa de Jessé, um dos filhos dele você vai ungir, mas somente aquele que eu te disse, e assim foi Samuel como Deus ordenou, foi até a casa de Jessé, vendo o primogênito se admirou, e disse esse é o ungido do Senhor, mas Deus lhe disse não, Ei Samuel, não olhe a aparência nem a posição, eu Deus vejo por dentro, vejo o coração, eu vejo diferente do que o homem vê, passaram os sete filhos de Jessé, e para todos os sete o Senhor disse não, e Samuel pergunta, acabarão teus filhos, Jessé disse não, ainda falta um, é o menor da casa, então manda chamar, então Deus disse é este, levanta de uns, de Samuel é este, é o menor da casa, mas eu faço rei, e todos saberão que eu sou o Senhor, e faço como quero é este, o homem disse não, pra Deus falou é este, use Samuel porque o rei é este, eu exalto e dou vitória porque ele é este, Mas Deus lhe disse não, ei Samuel, não olhe a aparência nem a posição, eu Deus vejo por dentro, vejo o coração, Eu vejo diferente do que o homem vê, passaram os sete filhos de Jessé, e para todos os sete o Senhor disse não, Samuel pergunta, acabarão teus filhos, Jessé disse não, ainda falta um, é o menor da casa, então manda chamar, então Deus disse é este, levanta de uns, de Samuel é este, É o menor da casa, mas eu faço rei, e todos saberão que eu sou o Senhor, e faço como quero é este, o homem disse não, pra Deus falou é este, use Samuel porque o rei é este, eu exalto e dou vitória porque ele é meu, Eu faço como quero é este, eu faço como quero e no tempo certo, abato exaltado, exalto humilhado, sou o rei dos reis de um, o fulmentor da casa pra reinar, sou o rei dos reis de um, o fulmentor da casa, pra reinar, Amém Santo Espírito de Deus Vim aqui pra te dizer Que eu te amo És o meu ajudador És o meu consolador Eu te amo Sei que às vezes falho sou Um tão frágil pecador Mas te amo Quero te pedir perdão Da minha tua comunhão Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus O meu coração é teu habitat Vem, tira o que não presta Santo Espírito de Deus A tua presença A tua presença inspira o meu cantar Vim aqui me derramar E a ti me declarar Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Eu te amo Eu te amo Sei que às vezes falho sou Um tão frágil pecador Um tão frágil pecador Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus O meu coração é teu habitat Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus A tua presença inspira o meu cantar Vim aqui me derramar e a ti me declarar Santo Espírito, eu te amo Vim aqui me derramar e a ti me declarar Santo Espírito, eu te amo Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Seja dado ao nome santo do Senhor O homem quer seu nome em evidência Deus faz um milagre e ele diz fui eu Tolo nem se importa com as consequências É Deus quem opera e ele diz fui eu Tá registrado, pra quem não acredita foi filmado Veja no meu site está na internet Enquanto eu pregava o aleijado andou No programa ao vivo alguém me tocou E foi curado Divulga o seu nome em grandes jornais Pra fazer milagres acha ser capaz Mas sem Deus não é nada Se não for Deus nada acontece Se não for Deus o homem padece Se não for Deus milagre é utopia Mas você esquece Que tudo é dele, vem dele, a glória é dele Só ele é capaz, ninguém mais Só ele é Divulga o seu nome em grandes jornais Pra fazer milagres acha ser capaz Mas sem Deus não é nada Se não for Deus nada acontece Se não for Deus o homem padece Se não for Deus milagre é utopia Mas você esquece Que tudo é dele, vem dele, a glória é dele Só ele é capaz, ninguém mais Só ele Se não for Deus nada acontece Se não for Deus o homem padece Se não for Deus milagre é utopia Mas você esquece E tudo é dele, vem dele, a glória é dele Só ele é capaz, ninguém mais Só ele Só ele Só ele Só ele Só ele Sou um sobrevivente De dores imensas Eu trago cicatrizes Que o tempo deixou Já foi folha seca Levada pelo vento Remei contra a maré Já passei maus momentos Estava estampado No meu rosto triste Marcas que o tempo não pôde apagar E quem me olhava De longe avistava Um homem mal pra mim Sem ter direção Lágrimas nos olhos Coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou minha história E fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste E o quadro da minha história Foi o Senhor quem pintou Hoje tudo é diferente Sou ungido, sou grande Protegido do Senhor E a causa que era perdida O Senhor já revocou Se levantou do seu trono Com sua mão me abençoou Hoje venho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já saiu Jesus Cristo já saiu Marcas que o tempo não pôde apagar Marcas que o tempo não pôde apagar E quem me olhava De longe avistava Um homem mal pra mim Sem ter direção Lágrimas que o tempo não pôde apagar Lágrimas nos olhos Coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou minha história E fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem pintou Hoje tudo é diferente Sou ungido, sou grande Protegido do Senhor E a causa que era perdida O Senhor já revocou Se levantou do seu trono Com sua mão me abençoou Hoje venho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já saiu E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem pintou Hoje tudo é diferente Sou ungido, sou grande Protegido do Senhor E a causa que era perdida O Senhor já revocou Se levantou do seu trono Com sua mão me abençoou Hoje venho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já saurou Amém Não sei quanto tempo se passou Nem sei quantas vezes você chorou Nem sequer sei o seu nome Mas vim aqui como profeta do Senhor E vou falar, vou profetizar Que é hoje Que Deus ponha um fim na tua prova Nessa fase difícil Ele te aprova É hoje É hoje E essa noite escura vai passar E um novo dia vai raiar É hoje Que Deus vai fazer da tempestade De bonança Quanto tempo se passou Não importa quantas vezes você chorou Deus determinou o que é agora A hora da vitória já estava marcada na agenda de Deus E Ele não esquece de nenhum dos seus Sua vez é agora É hoje É hoje Um momento marcado no relógio de Deus A hora da vitória já estava marcada na agenda de Deus E Ele não esquece de nenhum dos seus Sua vez é agora Sua vez é agora É agora É agora Por mais fiel a mim Por mais fiel a mim Eu quero ser fiel a Ti Eu quero ser fiel Senhor Sem te perseverar e ser fiel até o fim Fiel até o fim Fiel no meu Deus No meu pensar 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 Eu quero ser fiel a ti Se a bênção Se a bênção Eu quero ser fiel a ti No meu pensar Se a bênção Se a bênção Eu quero ser fiel a ti 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 Se a bênção Se a bênção Eu quero ser fiel a ti Se a bênção Se a bênção Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti